Música Começando mais um Benjamem Benjamem Toda vez que eu vejo isso, eu fico constrangido E aí eu falo, no próximo eu não vou fazer E eu faço E aí o Bruno manda pra mim o clipe Olha, ficou legal, e eu fico morrendo de vergonha Eu falo, eu preciso parar com isso Mas não consigo Galera, você que está com a gente A KTO, hein A KTO está com a gente aqui E a KTO, show de bola, acessa lá KTO.com Faz teu cadastro, que é rapidinho E onde tem o cupom lá Você escreve BENJÁ E aí eu vou dar 20% de bônus Pra você no seu primeiro depósito, hein Olha só 20% de bônus no seu primeiro depósito Até 500 reais Agora deixa eu avisar um negócio, rapaziada Precisa ter mais de 18 anos E presta atenção no que eu vou falar É pra você brincar É pra você se divertir com responsabilidade Não é pra fazer loucura Não é pra você pegar o teu salário Não é isso Brincar com responsabilidade Precisa ter mais de 18 anos, tá bom? KTO Onde a diversão acontece A última vez que eu entrevistei esse cara aqui Foi no dia da final, né? Lá no domingol Na CNN, né? Eu falei Pô, velho O cara vai surto O cara vai morrer, velho O cara estava ao vivo Não falava Suava frio Pô, hoje você está bem, caramba Eu já estou tranquilo Tinha que você morrer naquele dia Na final da Copa do Brasil, caramba Sobrevivi, né? Sobrevivi Você lembra como você estava? Você estava nervoso Se suava frio, cara A gente está ali vários anos, né? Que eu estou logo após Que eu parei de jogar Primeiramente, obrigado pelo convite Pô, Leandro Você é demais, né? Você é louco É um grande amigo Grande parceiro E de bate-ponto eu vou falar Que eu fiz mais amizagem na imprensa Do que no futebol É mesmo? Eu tenho grandes amigos na imprensa É... Tive esse privilégio, né? Eu aprendi em 98 Com o Capitão Hollywood Quando eu estava começando No Botafogo de Belão Preto Com 17 anos Ele me chamou um dia Depois de um treinamento Falou Você vai ser jogador de futebol E dos bons Vou te dar três dicas Se você quiser pegar Você pega Se você não quiser O problema é seu Enquanto jogador Você não compra Jornal de papel Você não vê Não ouve Rádio esportiva E não vê programa de esporte Que você não vai ter problema nenhum No longo da sua carreira Você não vai tirar o seu foco Pra querer discutir Ou brigar com alguém E eu fiz isso Minha vida toda Você ficou totalmente imundo Isolado Isolado E sempre falei pros meus amigos Também não me conta nada De qualquer tipo de comentário Pra mim Nem bom nem ruim Então... E você conseguia Naquela época também não tinha rede social Também não tinha Isso ajudava Bastante O celular não era um componente Era o máximo que eu tive Depois de contato Que era o mais rápido Era o Nextel Que era o Radin Mas ô Leandro Eu acho a tua carreira legal Pra cacete Sabe por que cara? E o que eu vou te falar Não é uma crítica É um elogio Tá Porque você sempre foi aquele jogador Sem marketing Que as vezes as pessoas Não davam a sua devida importância E eu vou te falar E eu vou te falar Sabe quando eu fui dar A devida importância Ao Leandro Guerreiro No Corinthians No Parreira Porque Eu falava Cara O cara O cara pro esquema tático Do Parreira Ele é muito 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 importante Porque você ia e voltava Você marcava demais E eu falei Caramba velho E eu via que o Parreira Bom primeiro Acho que Pra um jogador ser treinado Pelo Parreira Já acho que deve ser Um negócio legal Pra caceta Porque o homem Eu acho ele Muito top E você cara Era aquele jogador Que tipo Que a gente fala né Leandro Não é um jogador Que joga pra torcida É um jogador Que joga pro time Não era isso Foi mais ou menos isso Né No Corinthians Eu tive que É Todos os clubes Você tem que se redobrar Você tem que Se matar Às vezes Pra você Alcançar um espaço E no Corinthians Não foi diferente Na pré-temporada De 2002 Quando o Parreira Chega A gente vai lá Pra extrema Tinha 11 atacantes Então Eu tava nesse bolo Só que eu tava nesse bolo Vindo do Botafogo De Beirão Preto Moral Piquititino É Então dos jogadores Que tava ali Eu tava igual Os que vieram da base Por exemplo Que se juntaram ali Que eram jogadores De muita qualidade Então eu fiquei Um período Bem Acho que eu Quase não treinava Com bola Só fazia a parte Física Quando era a parte De bola A parte tática Técnica Eu treinava Separado Aí foi passando Acho que foi quase um mês De pré-temporada Nas últimas semanas Que tava chegando O Rio São Paulo A primeira competição Né Faltando uma semana Pra estreia Um dia Um dia Hoje vai ter um coletivo Que também não tinha Muito coletivo Vai ter um coletivo Com treino tático Eu já tava indo Pro meu canto Que ia fazer o treino Separado O Jairo Auxiliar do Parreira Sendo que Antes né Qualquer tipo de treinamento Que tinha com bola Cara Aí eu Arrepiava Não tinha nome Não tinha nada Eu passava por cima Descia o pau Nos caras Que até falava Calma aí Calma aí Sei o que Mas era o meu prato De comida Né Então Nessa semana Da preparação Quando eu falei Pô Vai chamar os vinte e poucos Né Eu não tô Nesses vinte e poucos Aí O Jairo me chamou E colocou Um time de baixo No dia seguinte Eu treinei No time de baixo No time de cima Já melhorou as coisas E no sábado Que era Que era O dia que saiu A convocação Pro jogo Até tinha combinado Com o Luciano Ratinho Que a gente veio junto Do Botafogo Foi você O Ratinho e o Doni É Eu Ratinho e o Doni E no sábado Eu tinha falado com o Ratinho Provavelmente Nós não vamos pro jogo Nós não tava treinando Vamos pra Ribeirão Provavelmente Juntar nossa família A gente torceria de lá Pra Anchoaço Tá ali A gente não teve tanta oportunidade De De poder juntar as famílias Depois que a gente Veio pra São Paulo Aí beleza Aí não acabou o treino Eu tô indo pro carro Pra ir embora Supervisor do Corinthians Me chamou Você vai aonde? Falei não Tô indo pra casa Treino a segunda A tarde Falou Você olhou lá no quadro Aí eu voltei lá Pra olhar Você não tinha olhado? Não tinha olhado Você nem Tchumse? Tchumse Tô fora Fui lá Número 18 Leandro Aí eu fui pro jogo Aí assim Começou a minha história No Corinthians Aí Se eu não me engano O segundo jogo O Luizão foi bater um pênalti Lá em No Rio de Janeiro E no pênalti Ele fez o gol E se machucou Aí eu tô no banco aqui Última chamada Eu imaginava que era eu Não Foi o primeiro a ser chamado Eu entrei no jogo Depois daquele jogo Não sai mais O Luizão depois lá Voltou E foi vendido Mas ô Puta história Ô Leandro Mas Aquele esquema Que você fazia De marcar Porque você Pô Você tinha um preparo físico Que era brincadeira Se correu O tempo inteiro E ia voltar Isso foi uma orientação Do Parreira Ele que falou Eu comecei Essa característica Eu comecei No Botafogo de Beirão Preto Com o Lula Pereira O Lula Pereira Foi o primeiro treinador Me colocar Pra jogar no profissional E ele sempre falava pra mim Você tem algo Que os outros jogadores Não tem Você consegue marcar Você consegue ser um defensor Defender bem Roubar a bola E você consegue E atacar Atacar bem Driblar Entrar dentro da área Com o drible Então São poucos que tem Então ele falou assim Então você Vai ter que treinar Um pouco a mais Que os demais Então eu sempre coloquei Isso na minha cabeça Que eu tinha que treinar Um pouco a mais E sempre treinei a mais Sempre me dediquei a mais Qualquer tipo de treino Eu sempre ia 100% Então por isso que eu tinha Essa Além da parte física Eu tinha essa qualidade Essa capacidade De poder fazer a saída E volta Anos depois Anos depois Quase 10 Não sei se dá 10 Mas chega perto O Curitius contratou um cara E eu falei assim Pô, esse aí é o Leandro Guerreiro Parte 2 Eu errei Eu falei Não, Beto Tua análise está errada Ou eu acertei Jorge Henrique Se fala muito Que se parecia Até fisicamente Sim Mas o estilo dele Eu posso falar que era parecido Ou não? Sim, sim Muito parecido Quase igual Quase idêntico Fazia O que eu já fazia Antigamente Com bastante qualidade Com bastante força Jogador muito forte E separei Muita gente Comparava Muita gente Fez essa mesma comparação Eu não acho ruim não Sempre quando você é comparado Com um jogador Né De Que também foi vencedor Né Isso é legal Ô Leandro Eu tenho uma história Pra contar A gente tem história A gente tá aí A gente guarda histórias Eu nunca te falei Porque nunca teve oportunidade E eu queria que você Incrementasse O que eu vou contar Você estava no Fluminense Sim É Você veio pra São Paulo Você tinha uma proposta De um clube japonês Você voltou pro Rio Porque o Fluminense Tinha feito uma proposta E você falou Não Beleza Vou renovar Ó Eu tenho detalhes Você não foi nem de avião Você foi de carro No meio da estrada O telefone tocou Leandro Volta Você foi pro escritório Do saudoso Que Deus o tenha Seu Juan Fischer E do nada Tinha uma puta proposta Do São Paulo Pra você Que te pegaram até Lá na garagem Do prédio Do seu Juan E um cara Do São Paulo Na época Ainda levou até a máquina Zé Carlos Zé Carlos Tá vendo Que na época Porque o São Paulo Na época Isso era o Juvenal Juvenal O Juvenal Pra quem não sabe Não vai ter igual Hein No São Paulo Não vai O Juvenal era Não só no São Paulo Acho que no futebol O Juvenal era muito Macaco velho E na época O Juvenal Tinha o poder da fala E ali era o seguinte Já leva a máquina Ali O cara imprime o contrato E assina ali Pra não correr risco E aí você tinha Uma proposta do Japão Você tinha A palavrada Fluminense E você amanheceu Não, eu era jogador Do locomotivo Do locomotivo Aí, cara O Marco Aurélio Cunha Não vai ficar bravo Vai O Marco Aurélio Cunha Ele trabalhava no São Paulo Sim Na época Eu era colunista do Lance Isso foi Cara, eu lembro até hoje Foi numa sexta-feira À noite E no sábado de manhã Eu tava na Barra Fundo Mas eu vou te contar Depois eu vou te contar O resto dos detalhes Então, é isso que eu quero Que tem bastante Por enquanto a história Tá Tá Aí na sexta-feira À noite Pô Vem a informação pra mim Eu falei O Leandro? Mas ele É o Leandro É jogador do São Paulo Na época Liguei no Lance Falei Ó, já fechou Pô, fechou Falei Não, dá um jeito Aí que eu tenho uma bomba Leandro Guerreiro É a contratação do São Paulo E de manhã O Lance foi Sábado de manhã Era o O Leandro Guerreiro No São Paulo O Marco Aurélio Cunha Me ligou Ele falou Benja Pô, eu adoro o Marco Pô Que puta barrigada Que você deu Da onde você tirou Cara Isso não tem a menor possibilidade O Leandro Guerreiro Jogar no São Paulo Aí eu coci a cabeça Falei Pô, minha fonte é muito boa Falei Olha Marco O Leandro Guerreiro Foi contratado Ele falou Não foi Passou uma hora O Marco Aurélio Cunha Me liga Você tava, sabe aonde? Na esteira Dentro do CT de São Paulo Alguma coisa que eu falei É errado? Não Tá tudo perfeitamente Falei Foi um dos furos Uma das bombas Mais legal que eu dei Foi essa Assim Eu tava Eu cheguei a ir até o Rio de Janeiro Inclusive fui até a casa do Celso Barros Celso Barros Era o Unimed É, Unimed Boa, devo muito O meu crescimento profissional Devo muito Ao presidente Orcasio do Fluminense Primeiramente ao Abel Braga No Fluminense Foi um pai pra mim Foi um cara que fez eu evoluir Eu sempre falo assim Benja Todos os meus treinadores que eu peguei Eles fizeram eu crescer no futebol Fizeram eu evoluir Eu tenho uma história pra contar sobre eles E o Abel é um desses O meu contrato com o Fluminense Era dez vezes maior do que o São Paulo Dez? Dez vezes maior de cinco anos Isso eu já não sabia O que fez eu não ficar Primeiro Foi parte da diretoria do Fluminense De falar besteira Que besteira? Não, de que ia contratar Que tava contratando um jogador Que eu não vou citar o nome do Grêmio Que jogava dez vezes melhor que eu Que ia receber menos que eu Então já tava me expondo A parte do meu contrato E que também não sabia avaliar A minha temporada no Fluminense Não sabia avaliar E o Abel Tava saindo do Fluminense Pra ir pra fora do Brasil E o Abel falou Pode ser que as coisas não fiquem boas Nesse período de mudança E não sei o que Vou ouvir, né? Vou ver também as condições que tinha Tudo na minha vida Que eu fiz de coração Que eu escolhi pelo coração As coisas deram certo Quando os empresários escolheram Pra mim Deram errado Então sempre eu tentei fazer as coisas Com o coração Por exemplo Em 2004 Eu perdi meu pai No final de 2003 E eu tava no locomotivo E eu queria no início do ano 2004 Voltar pro Brasil E vários clubes Não queriam me contratar Porque tava naquela Reta final de campeonato estadual Então você ficava com o cara Um mês, um mês e pouco Sem o cara poder jogar E tendo que pagar E ninguém queria Ninguém queria me contratar E o Celso Rote Que tava no Goiás Junto com Raimundo Queiroz Me ligou Falou coisas pessoais Da minha vida Da minha família Falou Cara, você vai estar aqui Em Goiânia Aqui é mais próximo De Beirão Preto Você vai poder A gente já alugou Um lugar pra você trazer Sua família Sua mãe E etc Vem pro Goiás Aqui você vai Beleza Resolvi Fiz um acordo com o locomotivo E fui pro Goiás Quando eu chego Quando eu se apresento No Goiás À noite Meu telefone não para Que eu era burro E como é que você sai Do Corinthians Não volta pro Corinthians Que você saiu bem Campeão Aí, pô Tinha uma proposta Tinha recebido Uma proposta Do Atlético Mineiro Uma do Grêmio Aí como é que você não Mas o telefone Com seus amigos? Meus amigos Caras que jogaram bola Comigo, etc Né Mas amigos de infância Também falando E pô Você vai pro Goiás Resumindo Goiás ficou Entre os primeiros Eu fiz 14 gols No Brasileiro O Atlético e o Grêmio Que me queria Caíram Então aí É o que eu te falo Aí é o coração A intuição É foda É a intuição De você falar assim Ali vai dar certo Acreditar também Nos profissionais E o Celso Roth Todo dia Todo treinamento Ele me Após o treinamento Pegava De 10 a 30 bola Falar assim Bate assim Bate assado Chuta assim Chuta assado Você não acha que tem Um exagero De ir em cima Do Celso Roth Acho que não sacanearam ele Rotulando ele Você acha que ele era Um retranqueiro Era não é Retranqueiro Você ia pegar o Goiás Vamos colocar o Goiás O Alex Dias fez 24 Brasileiro Fez 14 Paulo Baier Fez 12 Tabata fez 10 Tem algum retranqueiro Se você olhar os números Esses aí eram os que jogavam Do meio pra frente Então É Pra mim foi um dos melhores Fez eu evoluir Na minha profissão Na minha posição Como pessoa também Aí voltando pro Fluminense Que a gente cortou Pra poder falar Aí eu acabei Não acertando Com o Fluminense E voltei pra São Paulo Cheguei no escritório Do São Juan De manhã 9 horas da manhã E passei lá um período Até a tarde Cara Uma 5 horas da tarde Mandando eu esperar Mandando eu isso Mandando eu aquilo Não sei o que E não vi o São Juan Pô cara Eu também O cara tem saco Aí eu peguei Falei Vou almoçar E meu telefone Não parou de tocar Cara do Rio O diretor do locomotivo E tal Inclusive Um dia antes Ou um dia depois A gente tava Fez um acordo Com o locomotivo Que eu fiquei no Goiás Eles tinham que me pagar Eles não me pagaram nada Então eu fiz um acordo E aí acabei De sair no livro Então eu tava Os últimos detalhes Pra mandar minhas coisas Lá da Rússia E tal Tava falando com ele Então Tinha outras coisas acontecendo No mesmo tempo Aí eu falei Cara Vou lá pra Paulista Tomou um Era na Lameda Santos O Paulista tomou um café Dá uma esfriada na cabeça Aí Fiquei lá até 10 horas da noite Aí voltei pro escritório Falei Cara Também não quero voltar Quando tá cheio de gente Vou esperar também A galera vazar Aí amanhã Vou pra Ribeirão E vou ver o que eu vou fazer Vou decidir por conta própria Aí voltei pro escritório Quando eu volto no escritório O cara falou A sua chave Como já deu o horário Aqui do estacionamento Ele largou no escritório Se você pegar lá O cara abre Aí quando eu entro no nevador Que eu saio lá no escritório Do senhor Juan Eu dou de cara Com o senhor Juvenal Aí eu sou Juvenal Isso aí Essa história Tomou Não foi meio premeditado isso? Cara Eu acredito que não Porque o São Paulo Tava acertando com outro jogador Eles tinham ido lá Acertar com outro jogador Eu renovado Um contrato De um outro atleta Que já tava lá no São Paulo E eu acabo saindo Eles acabam Eles acabam Eles entram Descem Dá cinco minutos Eles sobem Aí eu tô esperando A moça pegar a chave Aí eles passam por mim Vai lá embaixo O estacionamento Volta Passa por mim E vai na sala do senhor Juan Aí eu já tava indo Pra falar com o senhor Juan Antes de pegar a chave Aí eles passam Primeiro por mim E eu escuto o Juvenal Falando Esse jogador aí Tá livre? Aí o senhor Juan falou Está livre Aí me chamaram Aí me perguntaram Pra mim Você Gostaria de jogar no São Paulo? Eu falei Quem que não gostaria de jogar no São Paulo? Não, então pode sentar aqui Que nós vamos resolver isso agora Sentei E não fez o contrato ali na hora? Aí o Zé Carlos tinha largado a máquina no carro Voltou lá e pegou a Como é que chama? Era uma máquina Tipo o datilografia É, mas não era Era uma parecida Puxa ali Fazer os contratos Aí buscou lá Aí saímos pra jantar Eu lembro que Ficávamos jantar Quase duas horas da manhã Oito horas Eu tava na Barra Funda Fazendo o seteira Na esteira Fazendo o teste E o Marco Aurelio Cunha Perguntou pra mim Se eu tava lá Se eu tava com problema de lesão Se eu ia tratar no São Paulo Perguntou pra mim Se eu ia Ah, você vai fazer tratamento aqui no Refis? Fui não Fui contratado Ele ficou chateado Não por você ter sido Cara, mas assim O Juvenal não avisou Mas pelo menos Foi muito rápido Foi muito rápido Assim Eu só Eu só falei com Que Ah, o Milton Cruz Né Que eu quero Fazer a parte Né Faz hoje também Com o Muricy E com o Rogério As três pessoas que eu falei E fora o Juvenal Aliás Tei contato também O Edgar, né Que foi o O advogado fez o contrato Que é meu amigo Então Foram essas pessoas Que eu tive contato E foi o que eu tô falando Nós Dali do escritório também Todo esse bolo Fora o Rogério O Lucio O Milton Que não tava ali Que eu falei só pro telefone Esse bolo de pessoas Foram pro restaurante Do restaurante Talvez dormiu algumas horas Que eu tinha que estar No centro de treinamento cedo Eu por exemplo Fui dormir Era duas e pouco da manhã E a gente tá lá Oito horas Então foi muito rápido Não dá pra também O cara de madrugada Ligar pra ele Pra falar pra ele Que tinha me contratado Agora só que você pegou Um gancho das duas Às sete Sei lá Quando chegou a notícia Era por volta de nove e meia Dez da noite Porque a capa do lance Ela já tinha fechado E aí deu pra colocar Só pequeno aqui E na página do São Paulo Tinha um Também não podia ser muito grande Não dava tempo Mas tava lá Leandro Guerreiro É do São Paulo Benjamin Bach fala Bababá Bababá E eu lembro Que o Marco Me ligou chateado Não Quer dizer Me ligou falando Pô Você tá louco De onde você tirou isso E aí uma hora depois Ele me ligou Falei Pô Sabe onde tá o Leandro Guerreiro Falei Aonde? Tá aqui na esteira Correndo Jogador de São Paulo Mas ele tinha falado Que era boa contratação Ou má contratação? Pode falar Ou nada Não O Pra ser sincero Sim, lógico Ele Ele nunca Ele não falou Nem Nem Eu senti naquele dia Ele tava muito chateado Não é a questão O problema não era o Leandro Guerreiro De ter Acho que ele era gerente de futebol Se eu não me engano E ele não sabia De uma contratação Entendeu? Então não é que ele falou Pô, o Leandro Guerreiro é isso Não Zero Zero Pelo contrário Só que ele tava chateado Por Sim Ninguém avisar ele Ô Leandro No final das contas Velho O Leandro Guerreiro Ficou o Leandro Guerreiro Do São Paulo, né? Não Do Fluminense Mais do que do São Paulo? Você acha? Não Depois o São Paulo Que subiu na trave E etc Mas do Fluminense É que eu te falo Que eu fiquei chateado Na semifinal do Campeonato Carioca Eu contra o Vasco No primeiro lance Eu dou um tapa na frente E o cara vai me escorar E entra no meu ombro E eu luxo o ombro Consigo jogar mais Meio tempo Quando o cabo Meio tempo Que esfria Já não tem como E na segunda E como ficou preto Na segunda-feira Quando eu fiz exame Não via nada Só sangue E o Orcasio Era médico também Presidente Ele era o médico Do Ricardo Teixeira Aí Na segunda-feira Depois que eu fiz exame Na terça-feira E a gente foi Classificamos E a final Ia ser contra o Flamengo No próximo final de semana Aí na segunda-feira Me chamaram O Abel O médico O presidente Tudo E falou pra mim Que eu podia ir pra casa Que eu tinha que esperar Uns 30 dias Que eu tinha que fazer cirurgia Aí eu peguei E falei Não, o cara Estou numa reta final Vou ficar aqui no Rio de Janeiro Mas não vou pra minha casa Eu pedi Vou pra Ribeirão Não precisa nem Não tem o que fazer Vai ter que esperar Um tempo Pra fazer um outro exame Porque não consegue enxergar Aí eu fiquei no Rio de Janeiro Fazendo tratamento Por conta Eu peguei uns aparelhos Do Fluminense emprestado Do clube E fiquei fazendo tratamento E na sexta-feira Eu treino Era Ia ter um Um treino tático Coletivo Eu fui pro treinamento Cheguei lá Duas horas da tarde Aí quando o Abel chegou Eu fui lá na sala dele E falei Ó, vou jogar Ele falou Vai jogar o que? Ele falou Não, vou jogar domingo Você tá maluco? Como que você vai jogar? Aí ligou pro médico E ligou pro presidente Aí o presidente Chegou primeiro Aí o Abel falou Aí o presidente Falei, tá O que que aconteceu? Falei, não O guerreiro veio aqui E falou que vai jogar domingo Aí o presidente Tá maluco? Não posso colocar negócio Eu sei o que aconteceu com ele Tem que fazer cirurgia Que não sei o que Talvez esse ano Não volto nem jogar mais E tal Talvez questão de contrato Mas se ele quiser jogar E você tiver de acordo Eu também tô Aí nesse meio termo Entrou o médico Aí falou Tudo bem o que tá acontecendo O Leandro falou Que quer jogar O médico falou Então você põe aí A conta de vocês em risco Por mim Eu tô por fora Eu não vou assinar isso Não é responsabilidade minha O médico do Fluminense falou É O cara ficou puto Ficou puto E saiu da sala Falei, vocês resolvem aí Vocês querem pôr Vocês colocam Mas já fala Que o departamento do médico Não liberou Então tá bom Aí saiu Aí o Abel falou assim Cara Esse cara que é o meu Eu dou o apelido dele É menino maluquinho Se ele tá falando Que vai jogar Um minuto ou cinco E eu confio nele Eu vou colocar Aí o presidente Você vai colocar Pode colocar então Se troca lá Vai pro treino Aí beleza Se troquei Fui pro treino Entra de tipóia No treino Aí aquela aí Rodinha Essa bobinha Vai daqui Vai dar ele Daqui a bola passa por mim Quem não dá uma bicicleta Na bola Caio Pô quando eu caio Os caras Tão com a mão na cabeça Não sei o que Vai lá olhar Porra eu não ador Do caralho Não sabia o que fazer Querendo chorar Levantei Mas segurei Os caras falaram É maluco Aí ia fazer coletivo Não fez Aí fez só um treino tático Aí resumindo Fluminense Flamengo Às quatro horas No Maracanã Quatro Quatro a um Pro Pro Fluminense Eu fiz gol ainda Então aí Começou a história Do Leandro Guerreiro E o médico Depois do jogo Ele falou alguma coisa Pra você? Nada Não falou nada O máximo que eu fui E você jogou Com uma puta dor Ou você fez Infiltração? Eu também Infiltração Mas no primeiro lance Eu se abracei Com o Fabinho Do Flamengo Ele caiu por cima De mim Além de fundo Se trombando Ali acho que A infiltração Já foi pro saco E aí jogou Com uma puta dor Joguei Doendo pra caramba Sem muita mobilidade Mas também Não projiste Esse foi o melhor jogo Você é o jogo Mais legal da sua vida Por essa Por essa superação Ou não? Eu acho que Pela grandeza Do Fla-Flu Você pegar Oitenta e poucas mil Pessoas no Maracanã Né Numa decisão Num jogo difícil Né Num jogo muito complicado Né Que é O clássico Acho que talvez Não posso colocar como O melhor O maior O mais O fantástico Mas eu acho que Tá entre os Tá entre os Qual que é mais legal O Fla-Flu São Paulo e Corinthians Corinthians e Palmeiras Botafogo e Comercial Grenal Grenal Ah, beijo Acho que todos os clássicos São especial Né Ele O clássico Ele consegue Mudar Né Tirar quem tá No fundo do poço Pular pra cima E jogar quem tá Lá em cima Pra baixo Né No clássico Você é mandado embora No clássico É Se cria Crise dentro do clube Treinador É mandado embora É Jogador afastado Então o clássico Ele tem muito peso Ele tem muita Responsabilidade E acima de tudo O clássico Muda a vida De muitas pessoas Na rua Dos torcedores A segunda O dia Pós clássico Ele faz muito estrago A gente já viu Até tragédia acontecer Então Eu creio que os clássicos São muito especial E ele tem muitas consequências Então Eu não Vou escolher um só São vários Pelo Brasil Tá bom E qual que era a torcida Mais Você falava Caraca Você só jogou em time grande Só que Assim Eu não tive Eu não tive problema Com o torcedor Não De ao contrário Não de problema De ser a mais legal Aquela que você entrava no campo E falava Meu Deus Olha isso Assim A maioria dos clubes 90% Eu fui campeão Então Eu fui campeão no Fluminense Fui campeão no Grêmio Fui campeão no Vasco Fui campeão no Coríntios Fui campeão no São Paulo Comecei no Botafogo Vitorioso Fui campeão no Locomotivo Então assim Não tive assim Um Falar assim Você passou Um período Ruim Um período Claro A minha chegada no Corinthians Foi uma chegada Muito complicada Minha chegada no Corinthians Foi naquela Em 2001 Lá quando perde a Copa do Brasil Que você sabe O que aconteceu no Corinthians E a gente Chegou no Corinthians Com oito jogadores Se eu não me engano Foram oito Que eu Dono Ratinho Fabrício Fabinho Renato Abreu O David Então todos os jogadores Chegaram Numa reconstrução do Corinthians Que saíram grandes jogadores Saíram jogadores Vitoriosos Saíram João Carlos Fabio Luciano Saiu Mas depois voltou Saiu Marco Sena Saiu Maurício Goleiro Saiu Galo Saiu Jogadores De alto nível Para entrar Jogadores Desconhecidos Só o David Que veio do Santos Mas a maioria Tipo O Fabrício São João de Araras O Fabrinho Vem de São Caetano Saiu do Botafogo De Ribeirão Preto Direto para o Corinthians Assusta? Cara Assim Assusta A dimensão E a cobrança A gente era muito simples Muito humilde Eu em 98 Quando eu sou Profissional do Botafogo Eu estava lavando carro Três anos depois Eu estava jogando Corinthians Você lavava carro Em Ribeirão? Sim Minha tia tinha um lava jato E eu ajudava ela lá Mas você já treinava? Eu jogava na rua Amador e tal Mas como é que em três anos De lavador de carro Você estava jogando? Foi isso que aconteceu Quais anos você tinha? Quando eu lavava carro? 17 anos 98 Quer dizer Hoje Em 98 Por exemplo Em março Eu estava lavando carro Em setembro Eu estava profissional do Botafogo Muito louco isso Três anos depois Eu fui vice-campeão paulista Fui craque do paulistão E fui para o Corinthians Então você fala assim Mas com 17 anos Você estava lavando carro E três meses depois 9 meses O que aconteceu nesse intervalo? Alguém te viu? Ou jogando aonde? Eu jogava Eu e o Ratinho jogava junto Amador E meu pai Ele trabalhava na prefeitura De Verão Preto E um dos diretor E um do pessoal da prefeitura Ele saiu E foi para a diretoria do Botafogo Aí falou para o meu pai Que podia me levar lá Que ia me dar uma oportunidade Aí eu fui num dia treinar Que calhou do Ratinho também E fazer o teste E nós fomos juntos Com 15 minutos de treinamento Ia começar o paulista De juniores, né? Que era infantil Juvenil e júnior Hoje é tudo sub-17 15 E assim por diante Ia começar um paulista Que já tinha um time formado Aí o que fizeram? O treinador colocou um time de teste Que é ruim Para o cara que vai fazer teste Jogar no time de teste Porque se você jogar com um time Reserva De que já está ali A chance de você se destacar Do que se você jogar com um time de teste Que talvez você jogue com um cara Que não era nem para estar ali E a gente calhou De cair num time de teste Que a maioria Sabia jogar Então com 15 minutos de avaliação O treinador parou o treino Estava 2x0 para o teste Do time que ia estrear no paulista Que era Cicinho Doni Já era uma galera Cicinho? Cicinho Já estava lá Parou o treino E falou O que eu estou pedindo para vocês Desde janeiro O pessoal do teste 0x0 em 15 minutos Aí mandou o Ratinho subir lá E assinar a ficha dos juniores Aí três meses depois A gente estava no profissional Que louco, né? Que louco Como a vida muda Pode ir assim Rapidinho Aí em 99 Já joguei Série A do Brasileiro Em 2000 A gente foi Subimos no primeiro turno Da Série A2 Para a Série A1 Em 2001 Botafogo Viz campeão paulista Nessa A gente vai para o Corinthians Pô, legal demais Eu adoro a história de jogador Puta, como eu gosto, cara Aí quando você fala De assustar Aí você sai lá De Ribeirão Preto Pô, você estava lavando o carro Chega aqui em São Paulo Três dias depois Eu já estava no Chile Pô, saia de 40 e poucos graus Achei o Chile Um frio danado, né? É, em Ribeirão Em Ribeirão é um tempo gostoso Não faz calor O cara que toma um danoninho Lá é ruim, né? Lá no Pinguim Uma vez eu fui fazer um evento Em Ribeirão Preto, cara É, levei uma toalha, velho Eu levei uma toalha Falei, caraca, bicho Parece um assal Na hora livre isso Ô, Leandro Você acha que você ficou marcado Tanto pelo São Paulo Por causa daquela foto lá Aquela dia que você subiu em cima da trave? Não, eu acho que pelo Pelo futebol Eu acho que pela dedicação Né? Por superar também Cheguei no São Paulo Campeão de tudo em 2005 Né? Eu chego no início de 2006 Onde o time já estava Né? Já estava consagrado E vinha numa grande... É mais difícil Entrar num time Que já está consagrado Ou é mais difícil Entrar num time Que está todo Desmolado? Eu acho mais difícil Entrar num time Que está atrapalhado Está com problema Né? Mas era mais difícil jogar Eu falo assim De jogar De você tomar a posição De alguém Né? Tanto que a minha A primeira A primeira oportunidade minha Foi na ala Foi no lateral direito Na verdade não era nem para mim jogar Era para jogar o Jean Só que o Jean Véspera do jogo Né? Se eu não me engano Eu não era o Souza ainda Que estava também improvisado O Souza foi depois O São Paulo Tinha perdido O Cicinho Né? É... De 2005 Para 2006 Foi para o Real Madrid É... Aí não estava acertando A lateral Aí ia jogar o Jean Que o menino veio da base Estava treinando bem Só que véspera dos jogos lá O Jean Sumiu Né? Pulou o portão lá Da Barra Funda E sumiu Foi para a casa dele Tanto que no sábado Na véspera do jogo Por que ele fez aquilo? Ah... Não sei Não sei explicar Talvez estava com saudade da família Garoto ainda Aí depois ele voltou E... Jogou para caramba Jogou muito E passou por vários clubes É um... Menino que a gente gosta demais Então Aí o que acontece? No sábado A gente foi esperando E o Muricy Pô, está doido da vida Né? Como o cara mora aqui no CT E não aparece no campo Aí... Pô, o Cafô não Ele pulou o portão aí de madrugada E... E saiu andando aí Com a mochila Aí... Beleza Aí o Muricy ia fazer um treino Também no Facebook Pé da vida Né? Como sempre foi E aí... Pô, pode fazer o rachão aí Fizemos o rachão Acabou o rachão Aí o Tata veio Me chamou Falei Cara, vai ter um jogo Amanhã Você não quebra o galho Na ala não Não sei o que Falei Pô, preciso fazer o que? Falei Tem um cara na sua frente Só precisa só Só jogar E não deixar ele jogar É, mas se jogar mal Ninguém quer saber Que você estava quebrando o galho Né? Ah, mas ele... Ele falou assim... Quando nós estiver atacando E a bola estiver para o outro lado Entra dentro da área Aí eu mandei essa Quem entrou dentro da área Entrei e ainda fiz gol E não saí mais também Aí aconteceu o que aconteceu no Corinthians Entrei ali e não saí mais Só saí na semifinal Da Libertadores Para sair da ala Para ir para o ataque Aí que o Maurício me tirou da ala Colocou o Souza E me colocou na frente Com o Ricardo Oliveira Aí também já não saí dali Também mais Então a minha... Aí eu falo Você chegar num time Aí também Teve jogos Que ele falou Você pode fazer o segundo volante? Só não vou roubar a bola Igual José Al Mineiro Né? Mas vou estar ali Posicionado Inclusive teve jogo Que jogou Eu e o Souza De volante E eu vou falar com você Não é fácil não Não é fácil É melhor de lateral, né? Pô, muito mais fácil Lateral E muito mais fácil Atacante Você correr atrás de craque É difícil, irmão Correr atrás de meia Que se movimenta Que cai na ponta Que vai para ali É complicado Eu e o Souza Nós sofremos Mas a oportunidade Está ali para você pegar Para você pegar Eu nunca falei não Nunca Por mais que eu pudesse Me arrebentar Por mais que pudesse ser ruim E tem alguma Que você se arrependeu? Não, nenhuma Nunca falei não E assim Os treinadores também Soube valorizar Sabe? Soube entender Falei Eu coloquei lá Me soube com o cara legal, velho Eu coloquei o cara lá E o cara me ajudou E quando eu precisar Também eu vou ajudar ele Ô, Leandro Eu tenho um assunto Polêmico Se você falar para mim Não toca no assunto Eu não vou tocar Eu acho que não tem Uma coisa polêmica não Mas Foi uma maldade Que fizeram uma vez Com o São Paulo Numa história Que inventaram Sacaneando Você lembra? Muita maldade Aquela história Não, estou te falando certo Se você não quiser Que eu não fale Pode falar Pode falar Tranquilamente Porque é coisa pessoal Mas que eu via Que aquilo Estava rodando A boca grande Na época Por isso Se você falar bem Já não Não quero tocar Não, pode falar Qualquer assunto Falaram que Puta, é chato Falar essas porra Né, velho Apesar que na época Eu te entrevistei no Lance Também E você até falou na época Obrigado que eu quero falar Sobre isso É Como chamava o zagueiro André Dias? Não O Alex Pirulito Alex Pirulito Silva Que veio aqui O Pirulito Falaram do Negócio da sua mulher Com ele Isso foi uma puta sacanagem Não foi? Cara, muita sacanagem Porque Alguém queria te sacanear, né? Não, não só ele Mas como a nossa amizade O Pirulito concentrava comigo O Pirulito concentrava comigo O Muricy Ameaçou de mandar o Pirulito embora Por causa da sua história? Não Por conta que o Pirulito Uma vez por mês Matava a avó dele Faltava no treinamento Bom, ele veio aqui Ele falou que Quem matou mais vó Ele ou o Edilson Capetino? Eu acho que o Pirulito O Pirulito no São Paulo Foi recorde O cara dá pra matar a avó dele No São Paulo Dá pra matar no Flamengo A mesma história No mesmo clube Toda vez É complicado Em uma dessas O Muricy O Muricy Jogou na minha conta Falou Ele anda só com você Você concentra com ele As oportunidades que ele tá tendo Você deu pra ele Que a gente sabe Que você leva ele pra comer Leva pra sair Leva pra fazer as coisas E ele tá com sacanagem Matou a avó dele de novo E não veio pro treino Só que tem o seguinte Ele vai vir do jeito que ele tiver E ele vai jogar Aí meti um radinho pro Pirulito Pô, irmão Tô estragado Não sei o que Falei, irmão Se vira O homem falou pra você vir Você vai dormir aí Você vai se virar Passa dois dias aí dormindo E você vai pro jogo Pô, ele vê, né? Aquela cara de cachorro Muricy tá passando aí perto dele Pô, passou dois dias lá comendo Descansando Foi pro jogo Fez gol Aí Então eu tinha esse cuidado Esse tratamento com ele Mais jovem E aí Jogaram Jogaram essa conversa Essa história E que na época Minha família não morava em Ribeirão Eu passei um período Morando no CT também Tinha um apartamento Mas como eu morava no Morumbi E o saneamento na Barra Funda E a gente só ia pra casa De quinta-feira A gente concentrava na sexta Pra jogar no domingo Segunda pra jogar na quarta Então minha família Ficou em Ribeirão Preto Então foi um período Que não tinha Nexo nenhum Não tinha base E jogar eu contra um cara Que é É o cara que você convivia todos os dias Mas quem inventou essa história? Cara Faço a mínima ideia Mas aquilo te incomodou muito Aquilo te atrapalhou, né? Cara, muito ruim, né? É muito ruim Até porque Você também não sai toda hora pra Eu sou um cara assim Que eu também não tenho Ficado a hora dando justificativa Não tenho ficado a hora Te explicando o que aconteceu O que não aconteceu Mas é uma coisa que te magoa, né? Machuca a sua família Eu já tinha filho Machuca o seu filho Então é umas coisas assim que Te deixam você pra baixo Até pra você Tá no dia a dia Trabalhar Por mais que você saiba Que realmente as coisas vão acontecer Você fica Você fica fudido, né, cara? Você fica A cabeça a mil Né? Você tem Chega até um ponto de você Ter uma desconfiança Do seu companheiro Do seu parceiro Mas, por exemplo Isso aí lá dentro do grupo Você tiveram que conversar Nada, zero Zero Ninguém Dentro do grupo não aconteceu nada O único que conversou comigo Que me viu assim Meio Foi o Michael Cunha Fica em paz Tá tudo certo Deixa esse problema Eu vou lá na imprensa Eu resolvo Falo por você Foi o único Futebol tem muita No máximo assim Ninguém nem De gol pra nada Ô, Guerreiro O futebol tem muita sacanagem Você viu muita sacanagem? Ou não? Cara, eu não Eu não Graças a Deus Nos elencos que eu participei Eu não vi Não vi nada de De extraordinário Tem as vaidades Tem as suas brigas, né? É Mas, sacanagem assim E eu, graças a Deus Não participei de grupo Que tivesse, não Ô, Guerreiro Conta pra nós Conta pra nós O que aconteceu Você e o Renato Gaúcho? Cara, assim, né? Eu acho que é a única Chateação que eu tenho No futebol Eu acredito Isso não foi resolvido? Eu acredito Que ele poderia Poderia ter me ajudado Conta pra quem não lembra O que aconteceu Não É o seguinte O Renato chegou no Grêmio E no primeiro dia Ele reuniu o grupo E falou Mais ou menos Que todo mundo ganhava Você ganha X Você ganha Y Na roda de todo mundo E falou assim Antes ele falou Que tinha jogador Que tava ganhando O que merece você ganhar Mas isso numa roda assim? De todos nós De falar salário De comissão Ganha X Ganha Y Não merece ganhar isso Não merece ganhar aquilo E depois que ele acabou De falar tudo Que ele tinha que falar Ele falou Leandro O que você tem a falar? O que você acha Que tem que falar Sobre isso aí? Eu falei Eu falei Eu não tenho que falar nada Contrato Cada um faz o seu E cada um É responsável De fazer o seu melhor Se tá tendo Uma mudança aqui Porque as coisas Não estavam boas Você não O que aconteceu No Grêmio Não foi o que aconteceu No Flamengo Você trocou um campeão Você trocou O treinador Que não tava passando Pelo momento bom Que também não era A culpa do treinador Porque quando você tem 14 caras Num departamento médico Não tem o treinador fazer Então você tem Mais de um time titular E mais metade do reserva Não coisa Não tinha que fazer Mas infelizmente Jogaram na conta Do Silas E do Salonato Gaúcho Que fez isso aí E com o tempo Ia me minando Não colocava muito Nos jogos Nos jogos Colocava O auxiliar dele Sempre Quando eu ia falar No dia seguinte do jogo Mostrava os meus números Sempre mostrava os meus E assim por diante Até um dia Que o Muricy Foi para Foi Convidado pela CBF De ir lá na granja Foi na Não aceitou E na volta O Muricy me ligou E queria levar Para o Fluminense Aí eu fui Como um bom profissional Que hoje Eu não farei isso nunca Eu deveria ter ligado Para os meus representantes Ligado para algum advogado E mandado Ele ir lá Falar para o clube Mas eu fui lá Como eu não estou sendo aproveitado Eu também já ouvi Uma história Que o Rodriguinho Não é esse do Coriz O outro atacante O Fluminense O Grêmio Queria ele Que era da minha posição Que eu Eu já fiz uma notícia Que ele Está O negro falando Em trocar comigo Então o Muricy me ligou Eu gostaria de Ir para o Fluminense Aí acharam Um absurdo Eu estar falando Com o Muricy Que era treinador Do outro time Aí resumindo Não deixaram eu ir Também não acertou As partes E no final do ano Me afastaram Colocaram para treinar Separado A galera treinava Quatro horas da tarde Eu tinha que treinar Uma hora Fora de De Porto Alegre Num centro de treinamento Que é Quem sabe Depois do Guaíba Depois do Rio Longe Mas tranquilo Eu só acho assim A minha chateação É de não ter aproveitado Mais O meu futebol Aí pode colocar Na minha conta também Um monte de coisa Ah que o Leandro Ia para a noite Que o Leandro fazia isso Que o Leandro fazia aquilo Mas sim Você ia? O treino era nove horas da manhã Eu chegava sete e meia Mas você ia para a noite? Em Porto Alegre? Já fui Como todo mundo ia O Kleber Gladiador Falou para mim Klebão Que as únicas três vezes Que ele dormiu em Porto Alegre Foi quando ele foi operado Não Aí também Porque ele falou Que tinha que tomar anestesia Para dormir Que ele não conseguia Em Porto Alegre Não Aí também Não Aí também Eu fazia as coisas Dentro das condições Das oportunidades Que eu tinha para fazer Que era Na folga Num dia que eu não ia ter treino cedo Não que eu estava Mas Vida que segue Vida que segue Você nunca mais trombou o Renato Vocês nunca mais conversaram Nada Torço para ele Que ele dê certo Que ele possa Continuar aí Na carreira dele De sucesso Vida que segue Ô Leandro O que que mudou Velho No São Paulo Que o Durival Entrou Era o mesmo elenco E mudou tudo Água para o vinho E você trabalhou com o Rogério Mas eu trabalhei com o Rogério Como treinador Como jogador Como treinador Então a gente não sabe E hoje Nos tempos de hoje Que você não tem acesso Mais a nada Treinamento Nem dia a dia Nem sabe Como que é O vexar O ambiente Então é muito difícil Falar o que O que mudou Foi o futebol Isso foi nítido Tem uma galerinha Que não estava Correndo No modo de dizer Dando o seu melhor Talvez Talvez O Rogério também Estava conseguindo Tirar dessa galera O seu melhor Não Como pessoa Eu falo No esquema tático Nas condições Que ele estava montando Talvez Não poderia Estar tirando Algo do cara Vários jogos Ele improvisou O jogador Ele também Não estava Com o elenco 100% Toda vez Jogador lesionado Talvez Pode ter sido isso Mas o Dorival Eu acredito Eu peguei o Dorival Quando eu comecei Não como treinador Mas como jogador Que era o Júnior Que era o Júnior Não era o Dorival Então O Dorival Sempre foi um cara Estilo Munici Abel Salso Rote Que são os caras Que são pai Que são um cara Que tem Brinca mais Tem aquela linha dura Mas que são Caras assim Que Te abraçam Que te levam Na resenha E talvez Pode ter sido isso Que o Rogério Não conseguiu Tirar da rapaziada O Rogério É aquele cara Que quer vencer sempre O Rogério Ele não aceita Menos do que ele fez Então talvez Essa cobrança Podia estar atrapalhando O grupo Essa cobrança De ter que estar Sempre em 100% Tem que estar Sempre bem Tem que estar Sempre resolvendo E hoje em dia Não tem jogadores Com essa capacidade Toda Que o Rogério teve Ô Leandro Você é São Paulinho De coração? Você olha aqui SP FC Caraca Ô Leandro Mostra a tatu ali Vamos dar um close Nisso Ô Benja A minha história Com São Paulo Começa pela minha avó Minha avó Não tinha condições De comprar uma camisa E na feira Tinha sempre aquelas camisas Que os caras fazem Reb E a minha avó Comprou uma camisa Pra mim Em 98 Em 98 Não Em 96 Acho que era a época Do Expressinho Que fez sucesso Com o Muricy Treinador Foi jogar Expressinho De São Paulo E seleção Come fogo Vai em Ribeiro E eu fui na torcida De São Paulo E após o jogo Eu pulei Alambrado Pra dentro do campo Escapei Pô Magrinho também Correria danada Na rua Escapei dois policiais E eu consegui pegar O autófito do Rogério Caraca E dez anos depois Eu tava do lado dele E você contou Essa história pra ele? Essa história pra ele Aí o Rogério Me presenteou Duas vezes A primeira na minha estreia Como titular Que eu fiz o gol Em Americana No jogo Ele foi cavar a bola Ela bateu na cabeça Foi o Nunes E fez gol Então ele foi lançar a bola Bateu no Nunes Entrou Eu fiz o gol E fui lá abraçar ele Esse dia ele me presenteou E quando eu saí Ele pegou um quadro Que tinha foto Que bateu o recorde Se eu não me engano Foi contra o Cruzeiro No Mineirão Que ele fez de pênalti Fez de falta Que foi quando ele passou O Chilaver Acho que foi isso Que ele bateu o recorde E tem uma foto Que ele tá voltando E a gente tá se cumprimentando E essa foto foi Rodou o mundo Eu e ele E deram um quadro Pra ele dessa foto E ele fez todos os agradecimentos E quando eu fui sair de São Paulo E falou assim Cara E no dia que eu fui negociado Que eu saí de São Paulo Fui pro Verde Tóquio Antigo Verde Cavazac No dia que eu saí Pra fazer reunião Que eu disse Que o município Podia me liberar Que eu tinha oportunidade De sair e tal Só que eu deixei o carro No CT E aí quando eu volto A noite pro CT Tava o Rogério E o município me esperando Pra perguntar O que aconteceu Aí eu falei Que eu tava indo O município ficou puto E o Rogério Ficou chateado Falou Pô Eu não acredito Falou Muricy Agora vai ser complicado Porque eu fazia também Uma outra Eu fazia uma função No São Paulo Que poucos caras faziam E não reclamavam Sabe Como eu falei Joguei de ala Joguei de volante Joguei no ataque Joguei de ser travante Então O São Paulo no momento Ela era perca grande Então a gente tem Eu sempre tratei Eu sempre tenho Sempre E vou ter sempre O Rogério Pra mim como maior ídolo Como jogadores Que eu me espelhei Que eu vi jogar Que eu Procurei tentar fazer algo próximo Miller e Palinha Pô O Miller é sacanagem É absurdo Tá louco Tá louco Isso aí é Os maiores que eu já vi Na minha vida E é impressionante Que o Miller jogou de bola O Miller se jogasse Hoje Hoje Do mesmo jeito Ah o futebol mudou Mudou O Miller hoje Estaria jogando Barcelona Real Madrid Manchester City Os dois eu acredito Palinha também Palinha jogou muito também Mas o Miller Não o Miller é craque O Miller a gente pode colocar Na partilheira de craque É o Miller Acho que é um outro patamar É Na partilheira de craque É um outro patamar É surreal Mas o Leandro Me conta um negócio Cara Essa história do Rogério É muito legal Mas no dia O dia que você entrou No São Paulo Primeira vez Entrou um bom Rogério Cara assim Sempre você deu uma travada Caralho Rogério Não Eu falei assim Cara Vou esperar uma oportunidade De contar a história Até porque ele era Bem novo Eu também Moleque Vou esperar uma oportunidade De contar a história Ele só me agradeceu Não lembrava muito Ele lembrou Que muita gente Invadiu o campo Foi uma puta De uma festa Invadiu lá Até porque Expressão Estava no auge São Paulo Estava ganhando tudo Então Cara Ele só agradeceu Mesmo Deu as boas-vindas Falou Cara Se você precisar Aqui Você pode contar Comigo E foi assim Do começo Ao final Então assim É muito difícil Quando eu tenho que falar Do Rogério Treinador Eu acredito Eu vejo o Rogério Treinador O Rogério Que foi o goleiro Com a gente Aquela cobrança E ele precisa dividir É aquela cobrança De diminuir Sabe Pô Já vi A gente já jogou Jogos que Quando você olhava Na lateral O Rogério Estava batendo lateral E tinha jogador Que falava puto Com isso Não A gente ficou puto Já Já teve choque Mas você vê Que não é por sacanagem É porque ele quer ganhar É porque o cara Quer ganhar sempre O cara quer bater recorde O cara quer Ele sempre falava pra gente Vai passar um monte de coisa Vai acontecer um monte de coisa Mas a sua foto Vai estar na parede E ela não tem como tirar É o que Quer ver uma outra coisa Que deixa o Rogério puto Técnico O Rogério Quando tinha uma contusão Grave Ele chegava Você pode me falar Pra mim Isso estou errado Ele chegava no CT Sete da manhã Ia embora À onze da noite Conduía É Porque ele precisava Tratar aquela porra Ele precisava encurtar O tempo dele Se fosse cinco meses Tinha que ser três Então ele Vai lá Aí o Rogério É o técnico O cara vai lá Tá machucado Pô Dá duas horas da tarde Toma banho E vaza O Rogério fica Emputecido Até eu mesmo Porque Então Mas a gente Às vezes na vida Eu sei Eu demorei Pra aprender um pouco Isso aí também A gente tem que Eu não posso Querer exigir do outro O que eu sou É Eu acho que Esse é o Eu demorei Pra aprender Onde fica Eu acho que O atleta fica pressionado É nisso Porque Você for olhar Pro Rogério Pela carreira É difícil Você falar do Rogério Não O Rogério Pra mim Pra mim Eu sou coritiano Você sabe Mas o Rogério Pra mim É o maior Nome Maior ídolo Da história Do São Paulo Pra mim o Rogério Tá pro São Paulo Que o Pelé Tá pro Santos Que o Zico Tá pro Flamengo Que o Renato Tá pro Grêmio E por aí vai Tô errado Não Hã? Não tem nada de errado Eu penso da mesma forma Ele é muito foda Ele é muito foda Aqui geralmente Cara Ô Ben Você falando sobre Sobre Eu já joguei jogo Com o Rogério Que ele não Ele não bateu O tiro de meta E ninguém sabe porquê Porque ele tava Tava ferrado É mesmo Ele só não Ele só não ia mancar Na frente da imprensa Nesse nível De Nesse nível De contusão E pegando E saindo do gol E pegando bola Só não conseguia chutar Ele não tá assim 100% pra chutar Mas tava lá Não comprometeu É a mesma coisa E eu vou te falar mais E o reserva do Rogério Não era ruim não Era o Bosco Que era um dos caras Mais sensacional E o Bosco Quando entrou Ave Maria Que pegou de bola Absurdo O Rogério Entrou em campo Mauzão Várias vezes Não só o Rogério Na final da Libertadores O Mineiro entrou Tornozeiro dele Parece de um boi Mas tava lá Correu Dedicou Deu a vida Acabou isso né Ah dificilmente Hoje não Hoje não é o jogador Mais que decide Como eu te falei Eu decidi Que queria jogar A final do Fla-Flu Hoje se você falar Mesmo se você tiver fodido Se você falar pro médico Eu vou jogar Não joga Eu acho difícil Eu acho difícil Tem um treinador também Hoje que tem um culhão Hoje Transfere-se muito Transfere pro médico Que transfere pro Fisiologista Que transfere pro Fisioterapeuta Hoje se transfere muito Se assume pouco Se transfere muito Acho que precisa Primeiro né O jogador também Assumir né Responsabilidade Eu vou Por mais que Não esteja 100% Mas tem isso hoje Cara que bate no peito Luciano bateu ainda Luciano tava com a fratura Na mão Né O Muricy Conversou bem com ele E ele foi pro jogo Ele foi pro pau No momento difícil São Paulo Nesse ano Né Alguns anos atrás Quando São Paulo tava ali Perto da zona Do rebaixamento Então É O Caleri jogou agora Nesse ano praticamente Desde março Né Com problema no tornozelo Então isso aí é pra poucos Pra poucos Hoje é mais fácil Você Esperar fora E você também Quer se comprometer Faltou alguma coisa Na tua carreira Que você gostaria Ter Tem alguma coisa Falar isso aqui Eu gostaria Ou não Porque título Você ganhou pra caceta A beijo Todo mundo Todo mundo quer Servir o seu país Né Seleção Todo mundo quer Quer representar Todo mundo quer Né Você acha que teve algum ano Que você merecia Ter ido onde te chamaram Em específico Não Podia ter sido chamado Em 2006 Mas não tinha como Eu tenho que entender A realidade do futebol Né Em 2006 Nós não estamos falando De Ronaldo Adriano Ronaldo Kaká Né Tipo Põe no chão Né Foi E também foram anos Bem já que Não se tinha convocação Esse ano Se eu não me engano Foram duas convocações No ano Né Depois de lá pra cá Tinha Super Super clássico Super não sei o que Amistoso pra caramba E nessa Você vê amistoso Que só jogou Jogando futebol brasileiro Então a gente não pegou Esse período Ô Guerreiro Quando eu vou chegar No final aqui Eu abro Pergunta E geralmente Aquele cara Que tá ali Vem sempre Uma pergunta Maldosa E recheada De veneno Venenoso Ei Bruno Venenoso Ei Nada de veneno Nada de veneno A gente sempre faz Uma pesquisa De todos os convidados Que vêm aqui Aí tá lá Leandro Genichini Leandro Genichini Leandro Genichini Por que Leandro Genichini? Que história é essa? Aí entra também No contexto Do Do que o capitão Me passou Né Falou Você joga Atleta profissional Né Ele nunca vai pro clube De chinelo Bermuda e chinelo Aí eu perguntei Por que Falou Se o presidente Daqui a meia hora Chamar você Pra uma reunião Você vai estar como? Aí eu parei Pra pensar Falei Pô É verdade também Então quando eu cheguei No Corinthians Né Eu ia sempre Alinhado Sempre bem vestido Aí o Batata O Ricardinho Começou a me chamar Genichini Aí Eu fui no programa Do Mas você era um puto estica? Não Bem vestido Aí Eu Eu fui no programa Do Do Cabeção Milton Neves E ele foi E soltou essa parada aí Os caras Acho que Buzinaram pra ele Então ficou só O programa todinho Só me chamou Genichini Aí ficou essa resenha Mas eu não ligo não Você acha que parece? Hoje não Mas Mas por exemplo Olhando assim Quem você acha que é mais bonito? Você ou o Genichini? Eu mil vezes Minha esposa também Acho Alguém aqui concorda? A Elô falou aqui também A Elô falou Mais pergunta maldosa Você falou do Renato Gaúcho Né Leandro? Daquela velha época lá Qual foi o pior técnico Assim que você já teve? Em questão de treinamento Gestão de grupo Falou Esse cara aqui Vale a pena falar que Não foi legal Eu vou ser bem sério Eu nunca peguei Um técnico ruim Eu nunca vou chegar aqui E falar com o Renato É um mau treinador Eu só falei Que podia ter me aproveitado Melhor Ter me ajudado Mas Eu nunca peguei Treinadores Assim Ruins Né O meu primeiro treinador Colocou como profissional Foi o Lula Pereira Né O jogo que passou Por vários clubes Flamengo Então Eu não tenho nenhum treinador Assim Pra 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 dizer que foi ruim Os meus treinadores Cada um Me evoluiu um pouco Né Eu falo Como eu falei no início Não só profissionalmente Mas como pessoa Como ser humano Como pai de família Acredito que todos eles Deram uma parcela De contribuição Pra ser a pessoa que eu sou hoje A última Posso fazer? A última Nessa aí? É Pode perguntar, meu Henrique? Não Nessa Nessa pesquisa também Eu ouvi você falando já Que pô Que foi um erro Ter ido pro São Paulo Que você se arrepende De ter ido pro São Paulo Que história é essa? Não Não existe isso aí não É engano Nunca existiu Como vai ser um erro Pro São Paulo? Falaram Eu disse que os torcedores São Paulino Né No início Não aceitaram bem Né Quando eu fui pro São Paulo Por causa do Corinthians? É Por causa do Corinthians Por causa da rivalidade Né Como é que eu vou falar Que é um erro No teu time de coração No meu time de coração E no time que eu subi na trave É Hoje dentro de São Paulo Né Por onde você passa Dentro de São Paulo Tem seis imagens minhas Dentro do clube Tô na calçada da fama Né Que eu falo que Eu não deveria estar Acho que tem jogadores Que fizeram muito mais Que eu fiz Né Que poderia estar ali Mas eu estou lá Né Em dois anos Eu fui o que mais joguei Joguei mais que o Rogério Em dois anos de São Paulo Então Os números estão aí E as conquistas Joguei dois anos Ganhei dois títulos Dois títulos brasileiros Que não são fáceis de ganhar E o segundo Só com três derrotas Né E o campeonato acabou em outubro Você ganhou o campeonato em outubro Então Não é tão fácil assim Então Não tem como falar Né De São Paulo Eu vivo lá Tem um negócio lá Né Meus filhos são são paulinos Minha família Não tem todos Né Minha família era corintiana Né Eu podia Eu podia realizar o sonho do meu pai Que é uma coisa O meu pai não gostava do futebol Benji Não gostava? Meu pai era do boxe Né Meu pai não acompanhava muito futebol E todo mundo falava Mas ele chegou a acompanhar você Jogar no profissional Sim No meu pai Vou contar a história bem rapidinho O meu pai não acompanhava E todo mundo falava Seu filho joga Seu filho joga É bom Eu sempre joguei Quando você é moleque Você se dá destaque Você joga sempre com os mais velhos Aí um dia meu pai falou Eu vou viver E foi ver Pô, quando acabou o jogo Fiz gol e tudo Não sei o que Ele falou Ó Você vai jogar no Corinthians Anos depois Eu joguei no Corinthians E meu pai ainda tava vivo Então ele pôde Pôde acompanhar isso É Legal pra caramba Ô Ô Ô Guerreiro Teu pai nunca quis Que você fosse lutador de boxe Quer que você é grandão Não Forte, né Eu fui treinar Eu fui treinar Eu fui treinar uma vez É Pô, eu dou muito valor A lutador, cara Não só o boxe Mas os outros também Outras É Outras Modalidades, né Hoje tem o MMA, né Que é Não é fácil, velho Eu fui treinar Eu não dei conta de treinar E olha que eu treinava pra caramba E eu tô falando de treinar Quando eu era atleta Eu não dei conta de treinar Eu treinei boxe, cara Um treinamento do boxe assim Intenso pra cara que ia competir Eu treinei boxe Eu treinei com o Miguel de Oliveira Que Deus o tenha Conheci Deus o tenha Miguel foi treinador Maguila Pô, foi tão legal O Cebola Lá na companhia atlética Você quer fazer Pergunta pro quê? Alguma vez Você não quis jogar no Palmeiras? Não vou perguntar de Palmeiras, não É E o Edmundo? Não, não vou falar Não, eu quero falar de seleção O que você acha desse novo técnico Esse técnico que tá na seleção O Diniz E esses jogadores que ele tá levando O que você pensa disso? Nossa, meu Foi super criativo O pau nas parou Pegou, velho Pegou bem demais, velho Olha só Primeiro, né, Elô Falar sobre seleção brasileira Quando você A sua primeira escolha É um treinador que vai chegar Depois de um ano e meio Um ano Pra mim já começou Traz pra frente Aí o que vai acontecer Em diante É consequência do primeiro erro Aquele negócio Tudo que começa errado No futebol pode dar certo Mas nem sempre vai dar certo Eu falo que o São Paulo Foi campeão da Copa do Brasil Em dezembro Quando o Dorival Júnior Foi mandado embora do Flamengo O São Paulo começou A ganhar ali Ah, mas como? Como o Dorival foi no mercado Não sei quantos meses Teve cara aí Que não teve culhão De contratá-lo O Corinthians E aí o São Paulo Quando a gente Menos imaginou O Cori Já era semana Dei embora Ele foi E trouxe o Dorival Júnior Que em meses Fez o São Paulo jogar futebol Em semanas Fez jogar futebol E eu falo Jogar futebol Sem Lucas e Ramos Porque o São Paulo Que jogou contra o Palmeiras Não tinha E vinha jogando Bom futebol Então Quando a gente vai falar De seleção brasileira O primeiro nome Que vem à cabeça De todo mundo Era o Dorival Júnior Só que Não foi E aí Quando você Vê a primeira Convocação Quando você Começa As eliminatórias Não é Os jogos da Copa Porque você Começou a Copa ali Então você tem que imaginar Quem que vai estar lá 2026 né Então Você está Convocou a primeira Convocação Com jogadores Que sei lá Posso queimar minha língua amanhã Mas Eu tenho quase certeza Que talvez não esteja lá Por você Você se pudesse escolher Teria levado o Dorival Não Eu contrataria o treinador Que vai do começo ao final Mas não vai ser Não vai ser o Ancelotti Não Duvido Mas primeiro Nem pra ele eu ligaria Duvido Pra mim é o Fernando Inís Pra mim Pra mim Eu nem Também acho Que vai ser o Fernando Mas pra mim Eu nem pro Ancelotti Eu ligaria A primeira ligação Que eu farei Era pro Dorival Pro Dorival Poderia no meio do caminho Dar errado e trocar Como já aconteceu No futebol brasileiro Mas ele merecia Mas ele merecia ser chamado Merecia Pelo que ele Pelo que ele terminou o ano Né O mês que Que o Fernando Inís Foi chamado O Dorival Tava voando com o São Paulo Então você falasse Pô o cara Tá sem trabalhar Mas quando ele parou de trabalhar Ele tava Ele só o campeão E veio pra um time Que levou Que tava mal Levou lá em cima E tá assistindo Finais Então assim Não foi o que aconteceu Agora Cabe a gente torcer A favor É óbvio Sempre são brasileiros Você fala que o Brasil Né Conquista Porque Precisa E o futebol brasileiro Também precisa De conquista De copa Não só no No masculino Mas também Para que o feminino Também vai bem Mas assim Eu acredito que começou errado Quando você Joga no ventilador O antelote Ô Guerreiro Dia 4 de novembro Você vai tá muito louco Lá no Maracanã Também ou não? Igual você tava muito louco Cara Ô repito velho Eu achei que ele ia morrer Ao vivo O morcegão tava lá no domingo O morcegão O Leandro ele suava Ele tava assim Eu falei O cara vai morrer Você vai tá dia 4 de novembro Lá no Fluminense e Boca? Cara Eu quero tá lá É Tentando cancelar um compromisso Mas eu não vou morrer né cara Lá eu vou tá mais suave Lá eu vou tá mais de boa No Morumbi não Cara Assim no Morumbi Você tava nervoso No Morumbi não tava? Eu tô lá desde 2018 É O camarote meu Quando estreou Foi São Paulo e Itagéries Na pré-alimenta É Pré Que o São Paulo foi eliminado Que o São Paulo foi eliminado Né Eu passei por momentos Que o São Paulo Que passou por zona de rebaixamento Né Chegou ali próximo Corria risco Né De cair E você Anos depois Né Pegar essa sequência Que o São Paulo teve De ganhar do Palmeiras De passar pelo Corinthians Dois clássicos local pesado Né De muita tradição Um que o São Paulo Sempre perdia no mata-mata E aquele negócio e tal E você chegar na final Contra o Flamengo Né Que é o É o time A ser batido no Brasil Pelos jogadores Que tem a qualidade A capacidade Todos nós sabemos E você tá na final É Pô eu cheguei 7 horas da manhã No Morumbi 7? 7 horas da manhã Tá louco Você vai fazer o que 7 horas da manhã Jogar as 4? Tem que trabalhar né A gente tem que estar lá Pô mas 7 Você vai fazer o que Botar o carro na grama 7 horas da manhã Caramba A gente tá lá Com os funcionários Tem toda a logística Que acontece no jogo Pô você tá chique Pra caramba Caraca hein Guerreiro Você meteu uma mala agora hein Não meti nada Tem que estar lá Tem que estar lá Faz parte Então teve toda a tensão De tudo isso que aconteceu Mais o jogo né E fora o calor De 40 e poucos graus Que tava ali no estádio O estádio era 11 horas 11 horas da manhã Já tava aberto ao público Pra alguns setores E aquele domingo Tava 38 fora Eu tava fazendo Domingou A CNN O estúdio é na Paulista A Paulista é fechada Domingo Pra andar de baixa Cara eu nunca tinha visto isso Não tinha ninguém Na Paulista Parecia dia Feriado Que chovendo Ninguém foi Tão calor que tava É o negócio Foi feio Então chega ali Na tensão E o primeiro tempo E quando o Bruno Henrique Fez 1x0 Você falou ferrou O primeiro tempo Foi assim Pô eu acompanho São Paulo Só não consigo ver Quando eu tô Voando Mas Tô em casa Eu tô aqui Eu tô no estádio Eu acompanho E dos jogos Todos aí Da reta final Com o Dorival Júnior Foi o pior Primeiro tempo De São Paulo Não consegue jogar O Caleri Tá posicionado Aqui O cara chuta a bola Pra lá E aí o Flamengo Pega e vem jogar Então foi o primeiro tempo Assim Torcedor Uma hora Dá uma quietada A coisa tá feia Então assim Eu tava torcendo Pra acabar o primeiro tempo Aí toma o gol Pô aí Tá louco Eu acho que Se eu tivesse Um tiquinho De problema No coração Eu acho que Hoje não tinha Saindo a entrevista Eu tinha partido Tá louco Rapaz Cara assim Corte esse negócio Soberano Primeiro Tira o negócio Soberano Foi tudo que aconteceu Que eu venho te falando Até a Copa do Brasil De passar por problemas Dentro de campo Problemas financeiros De ser chamado De ultrapassado Logo depois Que começou Esse negócio de Soberano Assim São Paulo é grande São Paulo é gigantesco Talvez pode ser Uma gerada De chave Não só Pela conquista Mas pelo que o presidente Vem tentando fazer Vem tentando Colocar a casa em ordem Trouxe pessoas Futebol Importante Como o Muricy Pra trabalhar Dentro do clube Sabe E respira O clube Desde criança Então Eu acho que Essa é a virada de chave Não Essa parada De soberano Eu acho que O São Paulo Isso depois Que aconteceu Não caiu bem Foi um time A ser perseguido Todo mundo Todo mundo Se modernizou Todo mundo Procurou Tentar Copiar Algumas coisas Do São Paulo Não E trazer coisas Melhores Que o São Paulo Já tinha Então você passa Ter um apelido Incorporado Aumenta a responsabilidade Por exemplo Leandro Guerreiro O torcedor Exigia Que você fosse Guerreiro Claro Se fosse só Leandro Era mais fácil Soberano Ele só fala Soberano 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 Então você é obrigado A ganhar título Leandro Por exemplo Leandro Seria mais fácil Do que Leandro Guerreiro Acredito que sim Acredito que sim Quando você também Tem o sobrenome Por exemplo Do seu pai Que foi uma Grande figura Você também carrega Aquilo ali É um peso Uma responsabilidade a mais É fazer algo Que ele fez Você tem que fazer também Então passou isso aí Soberano passou A ter que conquistar A ter que ganhar A ter que jogar Libertadores Ficou anos fora Da Libertadores São Paulo Libertadores Não pode ficar fora Quando se fala Libertadores Você vê sempre São Paulo Então eu acho Que depois disso São Paulo Ele não conseguiu repetir Não só em Em futebol Mas em montar Grupos Até porque o futebol mudou Você não vai achar Mais aqueles caras Que achou De 2005 a 2008 De graça Como o Juvenal achou Se jogar São Paulo E Corinthians Você torce pra quem? São Paulo São Paulo São Paulo e Fluminense São Paulo São Paulo e Botafogo De Ribeirão Preto São Paulo Você tricolou mesmo Até morrer Só não vou ser São Paulo Quando eu morrer Agora Aquela sua foto Em cima da trave Ela é muito emblemática Né cara Te deu uma louca ali Você tinha planejado Não Eu Pô e é foda subir lá Como é que você conseguiu? O problema O problema Eu falo assim Né Todo mundo Hoje todo mundo Onde me vê Só fala da trave Né Tem que falar Do que levou Subir lá Que foi o título E eu subi lá Assim Pra comemorar Sendo que Não podia ter Tinha que esperar Outro jogo Podia ter passado vergonha Podia estar comemorando E Saber que uma hora Se não ganhar Aquela rodada Ganhar a próxima Mas podia ter passado Do Gaf Ficaram puto com você No São Paulo Não Comemoraram Todo mundo Depois Depois de cinco minutos Comemoraram Mas na hora Eu tava comemorando Tá todo mundo andando pra lá Nego cabeça baixa pra cá Nego no rádio aqui E eu comemorando É Aquele negócio Já sabia Eu já Dentro de mim Já sabia Que daquele dia Não passaria Por tudo que envolveu E Nessa final da Copa do Brasil Eu vi as mesmas coisas Não, mas pera só Como é que você consegue subir Aquilo lá É difícil Hoje já não consegue Hoje a FIFA mudou a trave Hoje não tem mais O ferro de sustentação Quando você tem o apoio Você colocava os dois pés Hoje são os três postes Então por isso que o Alice Só subiu A gente bolou aqui Uma surpresa pra você Nós vamos descer Ali no estacionamento Os caras montaram Uma trave igualzinha A última vez que eu fui subir Em algum lugar Rasgou as calças Não, mas tudo bem A gente vai descer Tudo bem Nós vamos descer agora lá Porque você vai subir Na trave Você consegue? Não consigo Tem escada Ó galera Deixa eu falar Já sabe Acesse aí A kto.com Faz o teu cadastro E no cupom Coloca Escreve lá Benja Que eu vou dar 20% de bônus Pra vocês No primeiro depósito Até 500 reais Depois que eu tô sem conta Vai ter 120 200, 240 Assim vai Até 500 reais Mas ó Precisa ter mais de 18 anos E é pra brincar Pra se divertir Com responsabilidade Não é pra fazer loucura Beleza? KTO Onde a diversão acontece Pô Leandrão Que demais Obrigado Sensacional Eu prefiro ver você assim Mais calmo Do que aquele domingo Você tá mais sereno Eu acho que aquilo Não vai acontecer mais Não Eu vou estar mais Na próxima final Eu vou vir de casa Acho que é mais tranquilo Eu vou te falar Eu não tenho ficado nervoso Assim em final Tá ganhando sempre Não eu Ganhando o que? Eu não tenho Ficado nervoso Porque o Corinthians Não tem ido Pra final Mas quando vai Você fica? É eu vou te falar Estilo você lá Vou te falar São Paulo e LDU Eu queria tanto Ficar nervoso Faz tempo que eu fico Nervoso nesse sentido Fico no outro São Paulo e LDU Na Sul-Americana Acordei de manhã Falei minha mulher Eu não vou no estádio hoje Você tá louco Tá cheio Não sei o que Tá cheio de Pessoas que comprou Ingressos pra ir lá Pra estar lá junto Não sei o que Falei eu não vou hoje São Paulo não vai passar E não fui Você tem esse Tinha esse pressentimento? Não Tive E aconteceu Então Mas você acordou Com o pressentimento Que me ia dar Hoje não Hoje não O do Flamengo Eu já Eu Não fui com o pressentimento Que ia dar certo Eu fui com o sentimento Que ia ser Hoje não pode tirar da gente Hoje não pode sair do Morumbi Não pode pôr Já nesse troféu Quando você vai no Morumbi Você canta as músicas Da torcida Qual que você mais gosta? Ah cara Eu gosto de todas quase Né cara Não vou falar O hino Sem sombra de dúvida Ah então termina aí Mostrando o hino aí Tem essa agora Que a gente tá contando aí Né Do Dos caneco Né Qual que é a dos caneco? Você lembra? É que São Paulo Hoje tem Copa do Brasil Não, mas canta Não sou rexa brasileiro E nunca foi abaixado Não vou cantar não Porque esse nego depois Ficar me buzinando Que São Paulo caiu Que São Paulo é isso Que eu não sei da história Mas o PVC Que sabe muito da história Como incomoda Não vai cagar Como incomoda Guerreiro É incomoda Os caras ficam chateados Quando falam que São Paulo Não caiu Que não caiu mesmo É Mas salve o tricolor paulista Amado o clube brasileiro Tá certo Legal pra caramba Legal pra caramba Esse é o Leandro Guerreiro Ou Como ele prefere Leandro Janekini Guerreiro Semana que vem Tem mais Benjama Benjama Múltiplo Valeu Eu gostei da dancinha Gostou Ó Milano Por que você não me contrata Pra ir no camarote Eu vou de Rogério Sene Você fala Galera Hoje tá o Rogério Sene Os caras que eu sou Vamos lá Um dia na resenha Eu vou ser o chula Pô Pode marcar Vamos fazer uma resenha Tomar uns danone Pós jogo Pós jogo Pode marcar que eu tô dentro Leandro Guerreiro Semana que vem tem mais Valeu